A ambulância que passa, segundo a vítima desse acidente, né? Segundo a informação do nosso amigo Ivan, o nome do rapazinho Diogo, né? Diogo é o nome do rapaz, a informação do socorrista de infratura, dessa vítima. Então tá aí, pessoal, nós estamos mostrando aí pra vocês a chegada dessa vítima aqui, socorrida pela equipe do SAMU, chegando aqui nas páginas lá, tiveram o nome de vítima de acidente lá na APR, próximo ali à entrada do conjunto do Filadélva. Então tá aí, esse acidente aconteceu ali na mesma linha do Instituto Federal. Esse acidente aconteceu ali, vamos encerrando. Teremos mais detalhes pra vocês, estavam duas ambulâncias que foram acionadas, você tá vendo aí, um acidente com um morto, lá na frente está a equipe da Policial da Véria Federal, então um acidente com duas motos que envolveu duas instituições, né? O SAMU e a Policial da Véria Federal. Daqui a pouco mais detalhes, o portal já tá sempre, 24 horas, com você.